Fala comigo meu povo, o novo técnico do Cruzeiro está definido e é um velho conhecido da torcida cruzeirense. Paulo Altuori assume o comando do Cruzeiro até o final da temporada. Você que está chegando por aí me dá aquela moral, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87, me segue aí, os links estão na descrição do vídeo. E quem está ligado, dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e o principal, porque eu sei que vai dar barulho essa notícia, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber a sua opinião sobre Paulo Altuori assumindo o comando do Cruzeiro. O Altuori, ele já faz parte aí do departamento de futebol do Cruzeiro, já houve um convite para o Paulo Altuori na saída do Pepa, naquele primeiro momento o Altuori negou assumir o Cruzeiro, né, disse que não estava com cabeça para ser técnico, né, que era um momento, agora era outro, mas devido, não sei, a gravidade, ao desespero, a tudo que está acontecendo, agora o Altuori aceitou. Vamos ver primeiro aqui então o comunicado oficial do Cruzeiro sobre Paulo Altuori assumindo como técnico. Vamos lá, o Cruzeiro soltou nas suas redes sociais o diretor técnico Paulo Altuori, integra a comissão técnica interina até o final do Campeonato Brasileiro 2023. Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Altuori atendeu a solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte e Clube SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal. A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinícius Rovares, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição. E está aí a foto do Paulo Altuori. Na verdade, né gente, o desespero bateu, né? Essa aqui é a verdade e o Altuori assumindo aí o Cruzeiro. Eu vou tentar falar aqui algumas coisas que é o seguinte, O Altuori está há muito tempo sem atuar como técnico, né? Já vinha trabalhando mais em cargos estratégicos, mas é inegável o conhecimento que ele tem sobre o futebol. A minha preocupação é, o Altuori já faz parte dessa comissão técnica, já faz parte dessa diretoria. Então assim, eu acho que eu e a maioria dos torcedores esperavam alguém com culhão para chegar e aumentar o nível da cobrança, para cobrar responsabilidade, para cobrar resultado, para cobrar amor à camisa, para cobrar hombridade. E eu espero que esse cara seja o Paulo Altuori, embora eu não vejo esse perfil no Altuori que vai ter ali o Seabra e tal, e as outras coisas. Agora, por um outro lado, Altuori, eu te falo o seguinte também, se você está no Cruzeiro já tem um tempo, você está assistindo os jogos, você está acompanhando, então você sabe quem rende, você sabe quem não rende, você sabe quem está afim, você sabe quem não está afim, você sabe que a torcida que é a base, você sabe os jogadores que a torcida já não tem paciência mais, você sabe que a gente não tem tempo mais para recuperar ninguém, e eu espero, Altuori, que você saiba que em primeiro lugar agora é salvar a instituição Cruzeiro Esporte Clube de um vexame de voltar para a Série B depois de ter passado três anos lá. Então eu espero que você coloque a necessidade do Cruzeiro acima de tentar recuperar fulaninho de tal, de dar mais uma oportunidade para não sei quem. Eu espero que a pegada seja essa daqui para frente. Isso mostra aí também um total desespero da diretoria do Cruzeiro. Tentou tratar ali de forma interna, só que o Altuori é aquele cara mais correto, aquele cara mais sério. Vamos ver se ele vai ter essa autonomia para poder fazer o que ele quer. E repito mais uma vez, Altuori, eu espero do fundo do coração que você faça escolhas diferentes. Porque se viesse, vamos colocar aqui, qualquer outro treinador que não está aqui, aí vale. Ah, mas o cara tem um tempo de adaptação. Ah, mas ele... Tudo bem, agora com você não, irmão. Você está aqui. Você está vendo o que estava acontecendo. Você está vendo o que aconteceu. Você está vendo o comprometimento, a entrega, o rendimento de todos esses jogadores todos os dias. Então, repito mais uma vez, faça escolhas diferentes. Tenha pulso. Cobre. A torcida não aceita mais a mesma conversinha enfiada de estamos trabalhando, está acontecendo. Só faltam seis jogos. O Cruzeiro não tem tempo para mais nada. A resposta tem que vir a partir de agora. Faltam seis jogos. Lembrando que os dois últimos, Palmeiras e Botafogo, muito provavelmente, brigando pelo título. Se vai dar certo, gente, se não vai, é uma incógnita. É uma incógnita, tá? Eu vou torcer do fundo do coração para que o Alto Ori consiga salvar o Cruzeiro do rebaixamento, mantém o Cruzeiro na Série A, e isso dando certo. Aí o Cruzeiro traça um planejamento completamente diferente para o ano que vem. Mas vamos torcer para que dê certo, tá? Eu falar para vocês que estou confiante, vai dar certo? Eu estou na torcida para que agora as coisas aconteçam e o Cruzeiro consiga o seu objetivo, que é simplesmente permanecer na Série A. Toda sorte do mundo para o Paulo Alto Ori, mas não faz Alto Ori. O que todo mundo já fez. O que todo mundo fez, deu os mesmos resultados. O que todo mundo fez, colocou o Cruzeiro onde que ele está. Vamos ver se você vai ter peito para fazer diferente, ou se você vai ser simplesmente mais do mesmo. Você que chegou por aí, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações e o seu comentário aqui embaixo. Cruzeiro Esportes, imprensa parcials e branca, tamo junto. E dá-lizeiro.